Hora de acordar, já são seis horas da manhã Passa um café, come um pedaço de maçã Cobra aquela marca de dentada tão sutil Quer mostrar pra todo mundo no trabalho que já viu A bagunça que é Eu ser tua mulher A gente faz o que quer E se alguém reclamar a gente diz que Só se vive uma vez Não dá pra repetir, foi assim que Deus fez Não tem melhor de três Talvez embaixo do lençol, meu bem Só se vive uma vez Não dá pra repetir, foi assim que Deus fez Não tem melhor de três Talvez embaixo do lençol, meu bem Não dá pra repetir, foi assim que Deus fez Talvez embaixo do lençol, meu bem Me encosta na parede, me devora com o olhar Beija minha boca até acabar o ar Me chama de tua que eu te chamo de meu Não me importo com as marcas e se alguém percebeu A bagunça que é A bagunça que é Eu ser tua mulher Talvez embaixo do lençol, meu bem Não dá pra repetir, foi assim que Deus fez Talvez embaixo do lençol, meu bem